Oh credo, eu tenho ali o tubarão a comer uma das minhas clientes e ninguém vem a ajudar. Oh bacana, oh bacana, porquê que eu vos estou a pagar? Deixa a minha cliente, caraças. Era um homem, podia estar levado. Gamers, o meu nome é Jogador Play e hoje quero trazer-te comigo no meu novo negócio que eu vou abrir aqui na minha praia. E eu quero que tu me ajudes a gerenciar este negócio como nunca ninguém viu. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave de Beach Club Simulator. E gamers, se vieres a gostar do jogo, não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras gamers, vamos começar um novo jogo em Beach Club Simulator. Vamos a isso gamers. Um chuveiro e um banheiro seriam bons, porquê? Eu estou assim tão nojento, a cama está limpa, eu acho que não me borrei toda durante a noite. Mas ok, vamos lá tomar um banhinho, eu tenho que ir apresentar a ascensorada. Ok, ok. Porquê que há de razão que estou a ascensorar o material mais impressionante à face da terra? É por causa do tamanho ser pequeno. Não deixa de ser interessante. É preciso vestir-me? Não, vou todo nu. Porquê vestir-me? Eu vou para a praia, afinal de contas isto é uma praia de nudismo. Só que as pessoas ainda não sabem. Você pode ficar no alberto com uma taxa diária e até adquirir uma casa. E que tal de borla? Não, de borla parece-me completamente bem. Que belo dia de praia gamers! Vamos lá ver se eu não sou atropelado. Temos que olhar para todas as direções da rua que é para não ser atropelado. Olá, boneca artificial. Anda-se a passear aqui pessoal para mostrar as mamas. Ela vai para a frente e ela vai para trás. Parece uma boneca insuflável. Ei, o que é que vocês estão por aí a fazer? Grande, grande pedaço de carne. Parece um pedaço de carne que ainda há bocado estava a lavar. Até te faz calores. Dá-lhe, vai. Um, dois. Bem, se tu quiseres eu tenho um ginásio ali ao fundo que é para te ajudar a engordar. E não tem nada. A minha praia não tem completamente nada. Queria o seu signo. É, parece-me bem. Clube das Porcas. Vai ser o bom nome da minha praia. O Clube das Porcas. E tem cá três porcas logo no ícone. Ah, tão bom. Ah, claro. O que mais quero é limpar a praia. Por que não? Por que é que eu não contrato? Ei, credo que esta parte está à mesmo direita. Está toda contente de me ter visto. Bem, quem é que raia que andou a cagar aqui na minha praia? Caraças! Isto não sei se é de cão. Se é de pessoa. Ih, tenho um belo bar. Mas por agora nós queremos comprar uma espreguiçadeira que é para as pessoas. Qual a espreguiçadeira mais barata de todos? Porque ele não me diz quantas é que eu tenho que comprar. Nem sequer me diz o que é que eu tenho que fazer. Acho que é só vir aqui. É, pagamento de... Mesmo assim, 268 paus pela porcaria de uma espreguiçadeira. Vai, lá vai. Lá vem ele. Estou de cheio de pica. Lá vem eu. De fato, treino para a praia, homem. Com este dia, credo. Ok, ok. O jogo não me deixa fazer as coisas à minha maneira. Eu estava a pensar em pôr isto... Bem, dentro de água. Mas o jogo não me deixa. E também não me deixa pôr no telhado. Não me deixa pôr em lado nenhum. Que eu quero. Ó, ó. Deixa-me pôr na casa do vizinho e eu já fico contente. Está bem? Entrada VIP é 100 paus e a taxa mínima é 30 paus. Muito bem. Está feito. Agora vamos lá ver se eles vêm para aqui. Agora, contratar um bartender. Deixa cá ver. My Beach. Onde é que está o bartender? Pagamentos da fatura. Eu não tenho intenções de pagar nada. Também posso definir os preços das comidas. Vai tudo ser o mais caro possível. Uma fatia de bolo bem 15 dólares. Um cachorro quente, 25 dólares. O hambúrguer, 60 dólares. Salmão, 75 mil. É o preço que ele está quase. Grande. Garrafa de água, 10 dólares. Garrafa de água, 10 dólares. Ah, sou eu. Yeah, abri o meu novo clube. Olhem para este espaço de dança. Vejam bem como eu estou todo contente que ninguém veio visitar o meu resort especial da praia. Vai ser lindo. Vamos lá aceitar. Yeah, aceita. Aceita. Tu pagaste 30 dólares para só estar na única espreguiçadeira que eu tenho. Quer um champanhezinho, a minha senhora? Ei, tu. Dá-me um champanhe. Eu preciso de um champanhe. Champanhe. Exatamente. Dá cá o champanhe. Isso é garrafas de cerveja, homem. Ah, isso é que é o espírito. Amanhã estás despedido. Toma lá, querida. Isso, vai lá dar um banho. Eu vou-te roubar a cadeira. Afasta o tubarão. O que é que tem de razão é que eu tenho que afastar o tubarão. Anda cá, tubarão. Bora andar lá a andar a porrada. Sai. Sai, credo. Vou atrás do tubarão com um pauzinho. Ei, tubarão. Anda cá, anda cá. Eu tenho que... Credo, olhe o tamanho dele. Sai. Sai da minha praia. Tu vens para a praia sem sequer saber nadar. Ah, não está-se a afegar. Está a aprender a nadar. Já, já. Vou-te resgatar. Onde é que anda o tubarão? Olá, tubarão. Ui, ui. Eu não sei se isso é respiração boca a boca ou se eu estou a olhar para alpar as mamas sem ninguém ver. É excelente. A atmosfera maravilhosa. Você pode relaxar nas preguiçadeiras, é só uma, da praia. E aproveitar o dia com deliciosas vidas. Foi a única vida que eu tinha. Oh, está aqui um bandido. Oh, com que caralças? Mas toda a gente me quer roubar. Onde é que está o raio do bandido? Ah, os clientes podem-me dar gorjeta. Onde é que tu vens, pá? Acho que está morto. Acho que está mesmo morto. Uh, caçado de tesouros. Ah, eu queria experimentar o detector. Se calhar é as cuecas da gaja que ela perdeu. Oh, uma moeda. Novo tesouro encontrado. Uma moeda, não sei de onde é que ela veio. Alguém deu 55 dólares. 60 dólares. Quem dá mais? Quem dá 65 dólares. Venha lá, minha gente. É uma moeda antiga de bronze. 70 dólares. Tem 4, 3, 2, 1... E vendemos a moeda por 70 dólares, gamers. E a única coisa que eu tive de fazer foi estar aí e buscá-la debaixo de água. E está vendido. Já ganhei 70 dólares. Bom dia, gamers. Bom dia. Agora, nós já concluímos, então, o tutorial e podemos fazer-nos à vida. E não, eu não te vou pagar. Vamos já embora. Uma bola de brincar. 450 dólares, credo. Do que é que vocês acham que eu sou feito? Dinheiro? Não. Tem sorte ainda de eu comprar, mas é comida. Credo. O preço que está às coisas. E eu só tenho mil dólares. Deu para comprar umas cadeirinhas? Vamos lá ver se dá para comprar alguma comida. Não abusem, que a comida aqui é cara. Ou melhor, abusem, porque a comida aqui é cara. Já estás contente? Eu não tenho dinheiro para te pagar o ordenado. Não é nada. Bora lá. É isso mesmo. É assim. A equipa desta casa está sempre feliz. Sempre ponte a festejar. E estar aqui com a malta na praia e no mar. Yeah. Dá-lhe. Bem, vou ver se as minhas encomendas já vieram. E como eu quero que as pessoas todas se divirtam ao mesmo tempo, não é? Que aqui a gente gosta. Que todas se divirtam. Bem, vai ficar assim. E eu tenho que aproveitar o único guarda-sol que eu tenho, que é para todas elas apanharem sombra. Por isso, a melhor maneira de todas apanharem sombra é se todas estiverem juntas. Exatamente. Estou a ver. Todas elas têm sombra. Lindo. Muito, muito lindo. E tu já deves ter a comida. E claro, ninguém quer entrar. Bem, afinal, conto ainda não tinha aberto a praia. Está aberta. 30 dólares. Vamos lá. Eu preciso de dinheiro. Por favor, venham. 50 mil dólares. Não, não. Eu tenho 9 dólares em meu nome. E este aqui com a piscina. 70 mil dólares. Até me faz falar baixinho. É, o novo cliente. Vip. Vip, 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 vip. Ah, 30 dólares. Com esse corpinho devia ser vip, homem. Vai lá. Diverte-te. Então, meu caro, quer uma vodkazinha. Temos sim, senhora. Muito obrigado. Yep. 55 dólares de vodka. Lindo. Oh, mais um cliente. Olá, boa tarde, amigo. Está bom? 10 dólares. Ah, pois eu baixei o preço. Credo. Bem, tu tens mesmo cara de 10 dólares, homem. Ora, viva, amigão. Como é que está? 10 dólares. Bora. Tudo bem. Vindo à minha praia. Sentem-se. Ah, roubou um lugar ao outro. Este quer uma fatia de bolo. Olha, bolinho de chocolate. 15 dólares. Está barato o bolo de chocolate, credo. Ah, ainda estava a fazê-lo. Ah, a vida, não é? A vida. E tu, o que é que vais querer? Olha, se vem choque... Quer dizer, tu já pagaste a entrada, por isso? A minha praia está a ficar popular. Eu já lá vou buscar a sanduíche, ok? Temos imensos, imensos clientes. Uh, ruivas. Olá. Nice. Ah, ok. Ok. Mas a ruiva é a minha. Fica já avisado. Não vejo para aqui que o teu ar de garanhão a pensar que vais ficar com a minha ruiva. Não é que nem me penses nisso. Toma lá, querida. Posso fazer um anúncio? Bem-vindos, gamers. Bem-vindos, gamers. Hahaha, lindo, esplêndido. Toma lá o cachorro quente. Ah, ok. Alguém se está a afegar, é que o tubarão continua ali. Se estiverem se afegar, o problema é você. Acho que ela sai por ali. Ah, se é que eu gosto de ver. Toda a gente feliz na minha praia. Aquela está a dançar. Estão todos a dançar. Uns estão a fazer exercício. E atenção, não há música aqui nesta praia. Uh, de onde é que tu vieste? Oh, posso flertar com ela? Uh. Eu não sabia disto... Olá! Pá 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 pá! Espera aí, o que era a ruiva? Ok... Não? Não? Sério? Isto não é o meu clube! O meu clube é ali! HAHAHAHA Estava num sítio errado, gamers! Aquilo esse cara era o meu clube! O meu boneco onde está a falar é lindo! Parece a música... PIPAPARARAPO PIPAPARARAPO É o que parece quando ele está a falar gamers! Oh 25! Será que por aí a meia eu já posso falar romanticamente com ela? PIPAPARAPO Olha, só para que saibas é 2h20 da manhã e eu não te pago para estares aqui à noite O problema é teu se não queres ir para casa Eu só te pago as pequenas horas de manhã Mais nada! Eu não sou assim tão bom patrão Aliás, eu nem sequer sou bom mas sou teu patrão Homem, estive esta noite toda a dançar Bem, isso é que é dedicação ao trabalho, sinceramente Novo tesouro encontrado E que raio de coisa é esta? Bem, não interessa Vamos aqui ao leilão Basta água E vender por 12 mil dólares É isso mesmo! Bora lá! 14 mil dólares Vou ficar rico 16 mil dólares Vai! Só isso é que vale esta coroa dourada 18 mil dólares Bora lá! Ainda há tempo! Vai! 5 segundos! Vai! Tomem lá! Vamos aos 20 mil! 20 mil dólares! Não! Não! Bem! 18 mil dólares será! Vamos vender! E muito bem! Olá! Entrada normal aos 20 dólares! Muito bem-vindos aqui à minha praia! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Já comprei umas novas cadeiras Que é para pormos tudo debaixo do mesmo Guarda-sol É aqui! Muito bem! Continua aí feliz! Homem! Bora tu comigo! Bem-vindo! Oh! VIP! O nosso primeiro VIP Gamers! Olá! Tu és sempre a minha VIP favorita! Homem! Tira a t-shirt que estás na praia! Ninguém quer saber se estás gordo ou não! Tu! Eu desconfio de ti! Tu não vens agachado! Mas eu não te quero aqui! Com esse teu ar ranhoso! Não! Só sei de pessoas lindas e fabulosas! Ah! Tu! Ficas aqui! E o que é que tu queres? Um whisky ali para o senhor! Se faz favor! Onde é que está o whisky? Não! Isso é uma cerveja! Um whiskyzinho! Tu! O que é que tu me queres? Bora querida! Bora! Entrada! Oh! Entrada VIP! O senhor da camisola! É isso mesmo! Oh! Credo! Quem é que se está a afegar? Espera aí querida! Espera aí! Não gostas tanto que eu tenha te resgatado! Ahn? Não fui o teu cavalheiro! Ahn? Oh! Oh! Apalpa-me as mamas que eu fiz que eu estou-me a afegar! Bem! Bem-vinda! Está de volta à vida! E... Whisky! Está aqui o whisky! Bom! Obrigado pelo whisky! Vamos lá velhadas! Ahn... Porquê que a mafia está aqui? Haha! Acho que foi os gajos que eu contratei assim à toa! Olá! Boa tarde! Está bom? Isto é uma bela praia! Mas você sabe! Beleza! É algo para todos! Tem que pagar um preço! Ok! Está bem! Tchau! Adeus! Eu tenho dinheiro que chego! A tua sorte é eu não ter armas! Sabes? 300 dólares! Isso ganhei eu em 5 minutos homem! Só que o valor das vidas! Achas que eu não ganharia isso? Não! Das vidas e da comida! Toma lá! Mais uma cadeira para aqui! É! Isso mesmo! Bem-vindo! Aceitar! Mais um VIP! O outro deu-me 300 dólares! Ha! O dinheiro que eu estou aqui a ganhar é insano! Bora lá! Quem é que daqui quer água? É o seu loio! Ok! Um haki! Um haki! Vocês estão aí! Salvem o pobre desgraçado! É uma desgraçada! É só para avisar que eu faço respiração boca a boca a mulher! Não há homens! Está fora de questão! Bora lá querida! Ah! Ah! Espero que haja gorjeta! Está bem? Ah! Está embora da minha praia! Seu animal! Quem é que é isto? Quem é? Como é que eu vou? Ah! 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 Deve ser agora a salvar estes dentes amarelos! Ah! Como é que eu vou? Ah! Credo! Eu não vou conseguir escapar isto! Ah! Já está! Ok! Bolo de chocolate! Bora! Tens que ser rápido! Os clientes não param de vir! Isto está só 20 dólares! Isto vai render... Um balúrdio! É só aceitar! Bora lá! Querida! Para ti... Até fazia de bola! Para ti fazia o triplo do preço! Dos 70€! Bora! é isso mesmo, vejam bem até ao final do dia eles querem vir para a praia é mesmo isso, é mesmo tipo para estar feliz eu acho que nem vale a pena estar a servir mais clientes de comida porque daqui a bocada a praia está a fechar dois participantes, 800 euros bora lá bela, mais quem dá mais, 800 euros não chega isto é uma antiguidade de bronze uma garrafa de bronze do tempo do Vasco da Gama quem é que dá, ah não é para mim 800 paus, não me custou nada a arranjar vamos vendê-la, tchau eu não sei se há uma hora melhor para nós fazermos isto ou não o que pode vir a ser o caso e aí temos patinhos agora de borracha, pelo menos dois claro que este continua aqui e aqui estão os empregados todos da casa e este continua a dar-lhe forte e feio e acho que ele correu com ladrão bom trabalho, bom trabalho assim é que eu gosto, não tenho que andar a stressar eu tive uma sorte do caraças ter arranjado logo aquele item para vender e ter-me rendido quase 20 mil dólares vejam bem, ainda tenho 5 mil dólares ainda enchi bastante aqui o menu gastei 5 de cada o que foi excelente gastei para aí uns 2 ou 3 mil dólares a quase mas agora está tudo tranquilo eu não tenho que fazer nada mas as pessoas não estão a entrar oh boa não deixas entrar estás proibido de deixar entrar está bem? proibido bem, enfim podes deixar um entrar é isso mesmo bem, eu nisso que é preciso de fazer nada eles vão trabalhando e eu vou aqui ao meu hotel que não é meu não é meu este não é meu o meu hotel é outro mas vou tomar um banho e fazer uma cagada oh, que está grosso eu devia ter pido mais água oh, credo bem oh, canojo bem, eu devia ter tomado banho depois de cagar não antes mas olha agora já está, já está vou-te com o cagado para a praia yeah oh, credo eu tenho ali o tubarão a comer uma das minhas clientes e ninguém vem ajudar oh, bacana oh, bacana e porquê que eu vos estou a pagar? deixa deixa a minha cliente, caraças era um homem podia ter levado quer dizer eu estava ali a namoriscar e vocês não fazem nada o que é que há de razão é que eu vos estou a pagar é para trabalharem-se os animais eles estão a brincar com o pato é que eles estão a ah, não são eles a entregar a comida ok acho que é tudo garçom já vi tudo uma pessoa a flertar ali do nada vejo o tubarão a querer comer a minha o meu cliente eu não saio de 25 com esta porca 95% só demorou de estar todo e um bocado da noite vamos lá ver se eu chego aos 100% com esta anda lá faz longe oh coraçãozinhos 100% gamers e agora posso oferecer para comprar uma bebida uma dança oh oh yeah yeah faz movimento sexy um movimento sexy comprar um presente mostrar interesse tenho uma conversa de coração com o coração não mostrar interesse não ui ui queres ir comigo ali para o meu hotel eu não quero romper nada como é que eu levo comigo uh espera aí espera aí acho que posso trazer a namorada não se vê rigorosamente nada nem sequer sendo é que ela estava Ah, te lacaste deixá-la a ver outra vez Ah, infelizmente não mostram nada A sério, nada, nem mesmo Concentrado Bem, bem, amor Duas vezes seguidas, quem diria Quem diria, não é Queres dar mais uma? Vamos à terceira Não, ela pelos vistos está a perder O interesse, vai-te embora Show, show do meu quarto Ah, querido, cheio de cá dentro Mas, gamers Isto então é Beach Club Simulator O sítio onde nós podemos abrir o nosso negócio Na praia, gerir, flirtar Com algumas damas E ganhar imenso dinheiro Principalmente na caça ao tesouro Mas claro, gamers, eu gostaria de saber Oh, já não tenho mais salmon Eu gostaria de saber o que é que tu achaste Do jogo, qual a tua parte favorita E claro, o que é que tu achaste Do vídeo, e se por acaso vieste a gostar Não te esqueças de deixar o teu like Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso, gamers, continuem a jogar Música 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 Obrigado.